O zagueiro, ele tá conquistando cada vez mais o espaço de melhor zagueiro da história do Palmeiras, sempre aquele negócio, quem viu Luiz Pereira, mantém Luiz Pereira ainda. Mas é que o antigo sempre tem mais valor, né? Você sempre valoriza o que já passou. Mas assim, eu acredito que pra nossa geração, eu digo eu, Marcos e o Facinca, pra de vocês, você, o Arthur, não teve maior, não teve. E aí os números, por mais que você goste mais de um, de outros números, estão aí pra mostrar que ele, de fato, já é o maior, né? Exatamente. Eu até pedi pro Zanon, então, já colocar os números do Gustavo Gomes contra os principais rivais do Palmeiras em todos os clássicos estaduais, né? Então, contra o São Paulo. São 19 jogos, 8 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas com 2 gols marcados, um deles no ano passado. Contra o Corinthians, 12 jogos, 6 vitórias. Sendo que, Solarzinho, sendo que essa derrota aí tinha que ter aquele asterisco, né? Na condição que foi uma dessas derrotas aí pro São Paulo, né? Mas enfim, vamos lá. E aí, contra o Corinthians, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 1 gol marcado em Derbys. E aí, contra o Santos, é impressionante. Ele nunca perdeu pro Santos. Em 2019, quando foi a última derrota do Palmeiras pro Santos, a dupla de zaga era Luan e Vitor Hugo, contra o Santos. 11 jogos, 9 vitórias, sendo 8 de forma consecutiva, 2 empates, 3 gols e uma assistência que ele deu no último sábado pro primeiro gol do Murilo. Então, é impressionante. A gente começa a somar nenhuma derrota contra o Santos, 2 derrotas contra o Corinthians, 3 pro São Paulo, são 5 derrotas. E ele marcou 6 gols. Ele tem mais gols do que derrotas em clássicos. Então, é isso que você falou. Luiz Pereira, porra, tecnicamente, eu não vou discutir porque eu não vi aí quem é mais velho do que eu e fala que, porra, o Luiz Pereira era algo extraordinário, que era algo fora do comum. Tecnicamente, então, não vou discutir. Mas o que cada um fez no Palmeiras, né? A gente consegue fazer a comparação do maior. O que foi maior, o que fez mais, o que teve mais números, o que conquistou mais títulos, o que está batendo mais recordes. E hoje, o Gustavo Gomes, ele caminha também para se transformar no zagueiro do Palmeiras com mais gols na história, né? Então, é um cara que é o exemplo de liderança. É o cara que merece todo o respeito possível. Já acha que é o maior estrangeiro da história do Palmeiras. Então, é um cara que, quando a gente olha a performance dele, toda hora ele está batendo alguma marca interessante, toda hora ele está conquistando cada vez mais o seu espaço dentro da história, e vai destacar como capitão do Palmeiras, falta um título para ele empatar com o Ademir da Guia como capitão. O Divino levantou sete taças como capitão do Palmeiras, dos 12 títulos que o Ademir foi campeão no Verdão. Para o Gustavo Gomes empatar com o Divino como capitão, falta um título, e é muito palpável que esse título chegue já no dia 9 ou no dia 8 de abril deste ano, na final do Campeonato Paulista.